Tá vendo aquele truta parado ali, bolando ideia com os mano na esquina É envolvido com crack, maconha e cocaína Tirou cadeia, cumpriu a sua cota Pagou o que devia, mas agora ele tá de volta Saudades da quebrada, família Coração amagurado pelo tempo perdido na ilha Se levantar agora é só, nada mais importa Louco é mato, tá cheio no morro não falta Esses anos aguardou, paciente O limite é uma fronteira criada só pela mente Conta com o que ficou e não o que perdeu Quem vive do passado é memória, museu Dinheiro, segredo, palavra-chave Manipula o mundo e articula a verdade Compra o silêncio, monta a milícia Paga o sossego, compra a política Aos olhos da sociedade é mais um bandido E a bandidagem paga o preço pela vida Vida entre o ódio, traição e o respeito Entre a bala na agulha e uma faca cravada no peito Daquele jeito, ninguém ali brinca com fogo Perdedor não entra nesse jogo É como num tabuleiro de xadrez Cheque mate, vida ou morte, um, dois, três Vê direito, para e pensa, nada a perder O réu acusado já foi programado pra morrer Quem se habilita a debater Quem cai na rede é peixe, não tem pra onde correr O crime vai e o crime vem A quebrada tá normal e eu tô também O movimento dá dinheiro, sem problema E o consumo tá em alta como manda o sistema O crime vai e o crime vem A quebrada tá normal e eu tô também Onde há fogo, há fumaça Onde chega a droga, é inevitável, embaça Eu tô aqui com a nove na mão Cercado de droga e muita disposição Ladrão, fui rotulado pela sua sociedade Não passa mais pra ficar na criminalidade O meu cotidiano é um teste de sobrevivência Já tô na vida, então, paciência Pra cadeia não quero, não volto nunca mais Aí truta, se for pra ser eu quero é mais Aqui mó corvil, ninho de serpente Tem que ser louco pra vir bater de frente Minha coroa não pode passar veneno Já é velho e meu moleque ainda é pequeno Um irmão morreu, outro se casou Saiu dessa porra, firmeza se jogou Só eu fiquei fazendo um tempo por aqui Tentei evitar, mas não consegui aí Se meu futuro estiver traçado Eu vou até o fim só pra ver o resultado Quero dinheiro e uma vida melhor Antes que meu castelo se transforme em pó Só o vício da morte está à venda Em cada rua uma alma, em cada alma uma encomenda O consumo pra alguns é uma ameaça Vários desanda, vacila e vira caça Tem mano que dá várias narigada aqui Cheira até umas horas Deixa cair É intensidade o tempo inteiro Cartel latino, São Paulo, Rio de Janeiro Dá mó dinheiro Dólares, rato de sócio Nesse ramo são que nem abutre nos negócios A noite chega, a febre aumenta Pode ser da paz ou com o Viana violenta E tá bom, tem medo de banhar o bagulho pra fazer o rolê Filmeza, filmeza, mano Vai, 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 todo mundo Mão pra cabeça, mão pra cabeça Cadê o bagulho, mano? Vai tacar o bagulho, mano? Quem que é o Claudio aí? Vai, quem que é o Claudio aí no bagulho? Tráfico não tranca mais segredo São três horas da manhã e pra alguns malucos ainda é cedo Na esquina, na entrada da favela Uma mula de campana fumando na viela E aí, cadê o Claudio? Aí, o Claudio tá pedido, foragido da quebrada E deixou tudo comigo Os ganso tá na febre, mas flagante é dinheiro Eu tô ligeiro a todo instante, parceiro Mês de agosto atravessa o inverno Os anjos do céu guiar meus passos andando no inferno Será eterno a estrada do fim? Aí que tá, é vulnerável Provável pra mim que seja assim Um ganha e outro perde Enquanto um louco cheira, o demônio se diverte Sim que é, sim que tá O crime vai e o crime vem A quebrada tá normal, eu tô também Movimento da dinheiro, sem problema E o consumo tá em alta como manda o sistema O crime vai e o crime vem A quebrada tá normal, eu tô também Onde há fogo, há fumaça Onde chega a droga é inevitável, embaça O pobre pro preto no gueto é sempre assim O tempo não para, a guerra não tem fim O crime e a favela é lado a lado É que nem dois aliados, isqueiro e cigarro Na viela, no beco, na rua sem saída Na esquina da quebrada continua assim na mesma vida Rotina que assim vai e prossegue Vitorioso é aquele que se pá Consegue sobreviver e não deitar Crivado de bala, igual na rua D Ensanguentado no meio da vala Muita cautela ainda é pouco Mano armado, traíra, andando que nem louco Mano passando, os baratos roubados Joga arriscado, mas quem tá preocupado Sujeito ou cuzão, herói ou vilão Cada ponto quarenta na mente, diferente reação Cada estado uma lição da própria vida Cada caminho um atalho, uma tentativa A qualidade aqui são das piores Vários malucos dando sangue por dias melhores Foi dado um golpe de estado cavernoso A máquina do desemprego fabrica criminoso De bombeta tatuado sem camisa De bermudão no pião na mesma brisa Formação de quadrilha conduz o crime Fora da lei, eu sei, eu vejo filme Las Vegas, o patrão gira a roleta Controla tudo, na ponta da caneta Sentindo na garganta o amargo do ferro Com o crime organizado, na torre de Babel Inteligente é o que vai pra cama mais cedo Com uma quadrada na cintura não é mais segredo Não tenha medo, então, porque você veio aqui É guerra fria e você tá bem no meio E aí, fogo cruzado lá do norte Só vagabundo, bandidagem e a morte Boa sorte E agora, aqui no bar, todas as pessoas que estão sendo aí revistadas São pessoas que estarem em locais onde existe o comércio de drogas Cara, aqui em cada dois tem padrão que é um próprio de droga E é um absurdo, porque é lugar onde moram pessoas de bem E nós estamos acabando com essas pontas de droga Claro, o que a gente pode perceber é que a maior parte dessas pessoas são bastante drogas E informações, se nós temos que a maior parte deles se envolvido com o carro e o povo Ele está sendo coberto, está sendo conduzido pra averiguação São pessoas já velhas conhecendo o nosso Nós estamos aqui na área fazendo o tratamento total Segundo essas pessoas, as quais O que é que a gente pode perceber é que pode ser atrapalhado O tráfico de drogas do pequeno deputado Tem um rapaz que está sendo averiguado Os policiais acabaram encontrando com ele Quer dizer, é um flagrante que acaba de acontecer Os policiais acabaram percebendo alguma movimentação O que que houve aqui? O que que houve? O ladrão saiu correndo por aqui, deve ser fugitivo O lado de algum detente saiu correndo por aqui Porque aqui há vários fugitivos aqui, inclusive Fugitivos da detenção E olha como é em grime aqui, pra você sair daqui Até chegar na rua de baixo lá Vai mais de dez minutos E eles são ágeis, vai cair aqui pelo mato Mas já tem uma viatura cercana lá por baixo E vamos pegá-los E as pessoas que não tinham documentos foram trazidas